Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre raciocínio lógico e aritmética básica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para evitar o uso de dinheiro em um navio, o gerente distribuiu aos tripulantes um envelope contendo cinco cartões vermelhos, oito cartões brancos e dez cartões azuis. Um cartão branco correspondia a cinco cartões azuis ou valia metade do valor do cartão vermelho. Se cada cartão azul valia um real, pode-se concluir que o envelope continha... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. O enunciado pede o valor que o envelope continha. Beleza! Nós sabemos que dentro do envelope estavam ali cinco cartões vermelhos, oito cartões brancos e também dez cartões azuis, não é verdade? Vamos anotar. Dentro do envelope você tinha ali cinco cartões vermelhos, beleza? O que mais? Oito cartões brancos e o que mais? Dez cartões azuis. Pronto! Mas o que nós sabemos sobre o valor de cada cartão? Para começar, veja que foi dito aqui que cada cartão azul valia um real. Então a gente sabe que cada cartão azul valia ali um real. Então dez cartões azuis naturalmente correspondem a dez reais, porque cada cartão azul foi dito é o mesmo que um real. Então dez cartões azuis, dez reais. Mas e daí? O que mais a gente sabe? A gente sabe que um cartão branco correspondia a cinco cartões azuis. Mas espera aí, cada cartão azul é um real, cara. Então é muito fácil. A gente pode dizer que um cartão branco, já que um cartão branco corresponde a cinco cartões azuis, um cartão branco é o mesmo que cinco reais. Porque cada cartão azul é um real, né? O cartão branco vale cinco azuis e ele vale cinco reais. Bom, então a gente sabe que cada cartão branco vale cinco reais. Aqui eu tenho oito cartões brancos. Oito vezes cinco é quarenta. Então oito cartões brancos correspondem ali a quarenta reais. E a gente já está quase concluindo. Falta só trabalhar com os cartões vermelhos. Mas leia aqui com atenção. Um cartão branco corresponde a cinco cartões azuis ou valia metade do valor do cartão vermelho. Então isso aqui quer dizer que um cartão branco vale metade do valor do cartão vermelho. Sendo assim, a gente pode dizer com muita tranquilidade que um cartão vermelho, veja só, vale dez reais. Espera aí, professor, mas por quê? Veja só, um cartão branco corresponde a cinco cartões azuis, beleza? Ou valia metade do valor do cartão vermelho. Cinco é a metade de quanto? É a metade de dez, cara. Um cartão branco vale metade do valor de um cartão vermelho. Cinco é a metade de quanto? É a metade de dez. Então, um cartão vermelho valia ali dez reais. Ah, professor, então eu entendi. Beleza, já deixa aquele like, né? Se você conseguiu entender, deixa aquele like. Bom, então cinco cartões vermelhos, naturalmente, correspondem a cinco vezes dez reais, isto é, cinquenta reais. Agora a gente já está quase concluindo, na verdade. O que mais a gente precisa fazer? Para concluir a questão, a gente só precisa mesmo fazer uma simples adição. Dez mais quarenta é cinquenta, e cinquenta mais cinquenta é cem. Então, dentro do envelope, você tinha um valor correspondente a cem reais. É isso que você observa no item C de casa, beleza? Se você conseguiu resolver essa questão, eu deixo aqui os meus parabéns para você. E aí, você conseguiu entender tudo direitinho? Eu espero que sim. Se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, você pode deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver e vai ajudar outras pessoas. Se você quiser me ajudar a ajudar mais gente aqui neste canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho